Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal Então, antes de começar o vídeo já se inscreve no canal ative o sininho de canções pra ativar todas as notificações daquele canal, deixe seu like que é muito bom, que isso ajuda aqui no canal e vê se você tá gostando do meu conteúdo e gente, então o vídeo de hoje vai ser um vídeo assim ó então gente, desculpa aí por aumentar a voz aí então gente, isso aí, o like também confirma a presença então vamos lá gente, já pelo título do vídeo, gente, vocês já sabem já que eu vou ganhar um patins então gente vai ser um novo um novo tema do canal gente, vocês vão ver andando de patins pela primeira vez então gente, vamos lá gente, eu vou ter muito conteúdo pra vocês só vem só aqui, só dá esse aviso gente, que eu vou ter bastante conteúdo pra vocês que agora que eu vou ganhar esse patins, gente eu vou dar muito conteúdo novo e tipo gente, comenta aí bastante o tipo de conteúdo que vocês querem aqui no meu canal então já se inscreve de novo que eu tô pedindo por favor vamos dar um 20 inscritos falta pouco também e gente, vamos lá eu sou muito grata pelos 80 inscritos que vocês me daram, né gente eu tenho tiktok é... quem é um pouquinho mais do passado sabe, eu tenho facebook tem em todo, gente então vai lá só pesquisar Paulo Vitor o tiktok é Silva, Paulo Vitor, gente então gente, vamos lá eu vou ganhar um patins é o que tá na capa do vídeo, gente então vamos lá tchau um super beijo pra vocês fui fiquem com Deus que Deus abençoe esse final de semana pra vocês eu não sei que dia vocês estão vendo mas tchau 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 tchau